Música Nas últimas semanas, explodiram mobilizações por todo o país, com a pauta principal do transporte público. E em Belo Horizonte, isso não foi diferente. Nesse sábado, numa sessão na Câmara Municipal dos Vereadores, seria discutida a redução do preço das passagens, mas com isenção de impostos para as empresas. Justamente aqueles impostos que deveriam ir para a saúde e para a educação do nosso município. Mesmo segundo o regimento da casa, que todas as sessões da Câmara são abertas, ontem um grupo de manifestantes tentou participar da discussão da redução da tarifa de transporte e foi autoritariamente impedido pela segurança da casa e pela tropa de choque da Guarda Municipal de entrar. Então foi o momento que a gente decidiu mesmo fazer a ocupação aqui da Câmara e de lá para cá estamos fazendo mais política na Câmara do que ela foi feita nos últimos 10 anos. Até hoje, infelizmente, o prefeito não veio recurtir esse passo com a gente, não se recebeu ainda formalmente. A nossa ocupação foi dividida em comissões, que foram formadas pelas próprias pessoas que estão aqui, que se voluntariaram. A gente tem comissão de comunicação, de saúde, de limpeza. E graças às doações que não param de chegar, a gente tem conseguido se manter nos organizando coletivamente. Nosso movimento é popular porque é aberto para toda a população. E é horizontal porque todas as nossas decisões são acordadas em assembleias feitas com democracia direta. Vem pra cá, as coisas estão mudando. Continuamos aqui. Vem pra cá! Vem pra cá, Brasil! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá, galera! Vem pra cá, galera! Vem pra cá! 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 Porque a casa é nossa.